Um abraço para todo mundo aí de Guaianasa, no geral, um abraço para o pessoal da Dega, bola, o Guru, o Emerson... Bola tá aqui, se ele tava na bola, você tem que tá aqui. Não, tá com um problema particular. Mano, o cara tem necessidade, gente. É, porra. Os caras tem peidar lá. O japonês vai peidar e o Bruno quer chamar o cara de bola. Pô, mano, se tirar pra ele... Não, mano, para. Continua aí, mano. Um abraço para o Olímpios Beer, Thiago, tamo junto. Paracas, em breve estaremos aí. Toninho, tamo junto, irmão. Então, vamos comentar da rostura um pouquinho. Coisa rápida, né? Minha camisa não chegou. Tudo sensacional. O time, camisa, patrocínio, tudo. E o que é o patrocinador? Menos o resultado. Logo na estreia, tomou três tapas na cara. Três tapas na cara. Três tapas na cara. Três tapas na cara. Três a um, três a um. Ó, vamos falar direito. Não, mas é... Três um, ele não vai... Quem fez o gol na rostura? De lado, de pênalti. O Olfita bem lembrado. Porque foi um parceiro meu, ele até cobra, e o moleque é bom demais. Quem fez? Douglas Carioca. Douglas Carioca é um grande abraço. Um detalhe, o cara nasceu na Bahia, mora em São Paulo e é Douglas Carioca. carioca. Aí eu tentei dar um apelido melhor pra ele. Falei, não é melhor Douglas Acarajé? Ele quis e me agredir. Entendi. Por quê? O cara nasceu na Bahia tinha que ser o quê? Já fala pro Bebão que eu quero uma camisa. Não, não. O time na Tauro Douglas Carioca do Acarajé. Isso! Sensacional. Um abraço pro Silas, melhor jogador de Portugal, meu irmão. Sensacional. Henrique Richard, que não falta. O Silas tem que ter que ir com o Henrique Adrara. O Flávio, Flávio, Flávio Nascimento, o Flávio Nascimento, que deve estar lá com o lagartinho de Macaula assistindo nós lá em Natal. O Flávio, destacar aqui o jogo beneficiente lá que o Cambalhota vai fazer. Sensacional. A gente tá lembrando aqui todo o programa que aconteceu com o Rafael do B. Como eu já falei, fora o jogador, ele é sensacional, a pessoa, né? O reconhecimento que tá tendo hoje, e eu acredito, além do jogador, acho que é muito mais pela pessoa. Então o Cambalhota, como vem sempre fazendo durante o ano aí, a maioria dos seus jogos é beneficente, em prol de ajudar pessoas deficientes, necessidade de alimento e tudo. E dessa vez vai ser pra ajudar um amigo nosso que vai precisar, porque fazer uma cirurgia não é fácil. A gente já falou isso daí, você jogar na base e sofrer lesão assim é complicado, você ainda de família, uma série de coisas. Então os parabéns aí pro Cambalhota, o Lezinho, o Felipe Salim, o Gil, o Botafogo que também vai jogar, né? E os adversários dos times aí, que é os times que eu conheço, que os Botafogo resolveu, porque não é tão simples assim quanto parece, é só fazer um jogo beneficiente, ainda mais pra Varsa, né? Uma coisa é fazer um Palmeiras e Corinthians beneficiente, enfim. Um milhão de kills, e a gente pode fazer um negócio legal também, ver lá se eles podem fazer isso. Pode ser Palmeiras, tá? Uma camisa do que a gente tem que ganhar e fazer um leilão, alguma coisa do que a gente tem que pagar. É, na verdade, na verdade, hoje era pra gente estar apresentando a camisa, mas por um motivo de... que não bate os horários, enfim. Não tinha como eu ficar lá na hora de vir pra cá, eu já estava, na verdade, então não deu pra pegar a camisa, até o da Rio Escuro aí mesmo. mas, enfim, dar os parabéns aí pra todo mundo e sorte, né, pro do B, porque vai precisar, não só de sorte, mas da força de todo mundo pra se recuperar e voltar, não só tem pra jogar futebol, mas pra família inteira, né, pra continuar nessa batalha aí, que é complicado. Nós estamos juntos sempre. E, mais alguém? Você. Você. É mesmo, né? Você só tá um abraço também? Um abraço. Tem aí, essa camisa maravilhosa, ganhando chafolim, já tomei três banhos com ela já, desde sábado eu tô num tiro. Você quer comprar o cacetinho domingo? Vou mandar abraço aqui, ó, pro Sidney Carvalho, que ficou com a gente aí o programa todo, o José Alves Pinto Neto, Henrique Richard, o Toninho França, Júlio Soares, o Alan Santos, a Stephanie Sacramento, que agora a gente é íntimo, então a gente pode chamar de Stephanie. Stephanie Sacramento, sensacional, do Guaraná. A gente vai mandar aí pra ela o link, ela vai já inscrito no canal, vai receber o vídeo aí de como se tornar uma corintiana. Quem sabe uma pergunta de participação, que é a primeira mulher corintiana aqui. Antes de encerrar, e valorizar o nosso telespectador, que ela mostra a você, que eles tomam aqui no final aí. Boa noite, rapaziada. Eu vou nessa. Sidney, valeu. Obrigado pela presença, irmão. Macro, aí o Jaime não me enlou o vídeo, porque ele está na correria, o filho dele nasceu. Graças a Deus. E o Jaime foi emmanageado pelo Santa Cruz. Manda os parabéns para a família do nosso amigo, que está tudo bem logo mais. Parabéns, Jaime. Felicidade, irmão. Aí, tudo certo, cara. Felicidade, velho pra criança. Está bem, graças a Deus, porque não dá essa caméria no Figueirense, esse foi a grande pesada. Isso. Estava voando lá, mas aí o castigo vem a cavalo, tiraram ele do time, não voltaram mais, contrataram muita gente, caiu pra Série B. E quando ele estava lá, o time não estava nessa traga. Então, agora o cara está no Santa Cruz, bem, e graças a Deus. Sendo homenageado, sendo filho, sendo agraciado, que viram a bênção de Deus. Infelizmente, no futebol tem muito disso, né? Porque o cara vai pelo nome. Então, contrataram o Werley, todo mundo sabe quem é o Werley, colocaram no lugar do menino, e deu no que deu. Estava tudo bem. Aí, colocou no lugar, começou a tomar palma atrás do outro, e foi parar na Série B, que é o lugar devido. E aí, o Júlio Macroi, manda nos agradecimentos finais. Se puder, manda um salve aí pro ABCR, rubro negro da cidade Tiradentes. O rubro negro é sensacional. Ó, os caras foram campeões da Copa Verão em dezembro de 2016. Melhor do mundo do mundo. Eu vou falar um negócio pra você. É um pouco complicado mostrar, né? Porque a gente fala muito, tipo assim, de torcida do time profissional, a torcida do rubro é muito pesada. Ah, você é louco. Esse campeonato que esses caras ganham, se você viu a festa. Se você viu o vídeo da festa que os caras fez na quebrada, você é louco, mano. Parar em fazer assim, ó. É tradição, é tradição. O Júlio, a gente conhece. Júlio, velho, qualquer jogo no Júlio, aí não existe pra gente um pedido à torcida. Camisa, pode mostrar. Só mandar mais um abracinho aí que me pediram aqui. Abracinho com o Wolver. Wolver, meu parceiro. Wolverine, Wolverine. Wolverine. Meu parceiro são paulino do meu time de pente. Vamos lá. Vamos junto, mano. Vamos junto. Meu irmão. Se ele quiser gostar, ele costa. E o Júlio aí, ó. Um abraço pra toda a rapaziada aí do Wolverine e da Tiradentes. E não deu de qualquer um, não. Só de um dos melhores da Vars, que é o time do Sedex. Muito conhecido também, é. Também tem isso aí. Você ganha assim, mas ganha de quem? Então, além de tudo, é rival ou sem triagem porque é da mesma quebrada. Mas lá que são muito lindos, né? E a festa dos caras foi sensacional. Mas o parabéns. Veinho, um abraço pra ele. Esse daí, nossa senhora. Ele ama mais o... Ah, eu não sei. É complicado. Tá no meu nível lá. Eu não sei não, mas ele gosta demais, certo? E, bom, é isso, cara. Desejo aí uma ótima semana pra vocês. Terça-feira que vem, 19 horas, a gente tá aqui. Não se esquece, essa semana vai sair o vídeo aí de como se tornar o corintiano aqui no programa. Se você não é inscrito, como eu já falei, se inscreve aqui embaixo no canto direito. O Bruno também já falou. Só clicar ali embaixo. Vai ter a... A imagem da Roda do Lego. É um íconezinho que parece de configuração. o celular. E... Esse clico ali vai ter o sininho de iniciativa. Toda vez que sair um vídeo do Boteco da Bola ou o nosso ao vivo, você vai receber essa mensagem ou o e-mail. E antes de encerrar, tem um abraço que a gente esqueceu. Isso aí é no geral. Não foi esquecer. Todo mundo. É mesmo. É um parceiro nosso e precisa também de... De sentar, de força. Uma fé. Uma força. Porque, gente, você é um cara que machucou, que machucou. Ele sabe que você vai voltar rápido, que você tem lugar para o time. muita fé, muita esperança. E quando você está precisando dele, você precisa de você. Um abraço, um beijo no seu coração que eu vou ser aqui também. Agora que você está de pobre, você tem mais tempo que eu adoro. cobrando, hein? Cobrando, hein? Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí, né? Quando falamos da luz pura, fazendo aí, vamos fazer a camisa, vamos lá. Vamos trocar. Um abraço para o Bola, já foi? Só para não... O menino lá. Vamos passar a batida aí. Um abraço para o Nici Lecão, um moleque sensacional. É. Não, não. Vocês vão ouvir muito falar. É lá. Seja tranquilo. Tamo junto, Lecão. É nóis, moleque. É nóis. Rapaziada, uma boa noite. Até semana que vem. Valeu. Valeu.